...conosco, até já. Bom, gente, olha só essa história. Bandidos renderam 30 funcionários na Arena Corinthians, aqui em São Paulo, que levaram 165 mil reais em dinheiro. A ação aconteceu na madrugada de domingo, após o jogo entre Corinthians e Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. A repórter Cíntia Toledo tem as informações. A polícia já tem alguma pista dos criminosos? Estão roubando o próprio time agora, é isso?